Vamos lá pessoal, mais uma corridinha aqui em SPA Vamos ver se com menos acidente agora H1M1 aqui Vamos ver o que só tem GTI aqui hoje Vamos lá Categoria 24 horas de Le Mans Mas só tem no carrinho de AT Já fiz duas corridas aqui, uma foi bem e a outra foi terrível Hã? O que que tem? Não vai ficar lá? A prende? Get stop 2, ca Get stop 3, ca Get stop 9, ca Ahem Get ready, going green Ging, going green Vamos embora Ging, going green Ging, going green Tango 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 Tchau, tchau. Já tomei uma pancada aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, 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 2 minutos, 15.442. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 2 minutos, 16.02. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 1, 4, 1. 1, 4, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 2, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 0, 2. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1. 1, 5, 1, 5, 1. 1, 5, 1, 5, 1. 1, 5, 1, 5, 1. 0, 5, 1, 5, 1, 5, 1. 1, 5, 1, 5, 1. Amém. 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 Para o lado, para o lado, para o lado. 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 A CIDADE NO BRASIL 3 minutos 1.96 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 15.167 A CIDADE NO BRASIL 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 Car stopped on the left, that car in the lap down. 2 minutes 15.696. 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 3 minutes 15.696. 3 minutes 15.696. 2 minutos 50.242 2 minutos 50.242 1 minutos 100.292 Amém. 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 2 minutos 15.357. A slow car to the right. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A sua esquerda. A sua esquerda. Clear on the ride. 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 Clear on the ride.